Passarinhos, encontram-se ensinadas as partidas de frente para o trabalho da União Europeia. A próxima presa, o destino é Gramacho. Vai perto da Brata de Borda, do Luz e do Líbito. Fique atenção ao fechamento das portas. A próxima presa, o destino é Gramacho Station. Vai perto da Brata de Borda, do Luz e 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 do Luz. Passarinhos, e-mails para a Brata de Borda, do Luz e do Luz e do Luz e do Luz. Passarinhos, e-mails para a Brata de Borda, do Luz e do Luz e do Luz e do Luz. Posto e-mails para a Brata de Borda, do Luz e do Luz e do Luz. O posto de atenderam todos de forma mais eficiente, pois da mais doatórica, o controle de funcionamento de uma forma interligada. Porque o mundo deve ser fechado para a Brata de Borda, do Luz e do Luz e do Luz. Obrigado.